Olá, quarta e última semana do nosso módulo de gestão logística, vamos hoje falar sobre métodos quantitativos, sobre ferramentas, tecnologias que a gente pode utilizar como apoio à tomada de decisão em logística. Como todo sistema de apoio à tomada de decisão, os softwares, os sistemas disponíveis, eles não tomam a decisão por você, eles te fornecem informações para que você possa tomar uma decisão embasada em dados, ou que a gente está na moda hoje, vamos falar data-driven, vamos trabalhar com um posicionamento em que eu possa justificar as minhas decisões baseadas em um uso inteligente dos dados e dos sistemas. Então, esse é o nosso objetivo para essa aula de hoje, a nossa última, é um capítulo extenso, tem diversas ferramentas, diversas técnicas que a gente pode aplicar, eu escolhi algumas para mostrar para vocês, seria impossível a gente ver na prática a resolução de todos os problemas, mas a apostila é bastante completa e tem muita coisa que você pode treinar. A minha sugestão é que, mais no final dessa aula, que você ou imprima a apostila ou então use dois dispositivos aí para você, inclusive, utilizar o Excel e acompanhar a aula executando e treinando. Eu coloquei disponível no Moodle também uma planilha que é um template para você já não ter que começar do zero, mas para você começar a fazer alguns dos exemplos que eu vou mostrar aqui, mas para o final da aula. Então, estamos no quarto e último capítulo do livro, é o mesmo livro que nós estamos trabalhando desde o começo da disciplina, Gestão Pública Municipal é o curso e o livro é Gestão Logística, do Rodrigo de Alvarenga Rosa. E nós vamos falar hoje sobre os métodos quantitativos e as ferramentas computacionais para a gente utilizar e aplicar dentro da gestão logística. Nós vamos falar basicamente de programação linear, de roteirização, localização, que são alguns exemplos do que a gente vai mostrar da aplicação da programação linear. Existem métodos para a gente trabalhar com apoio a tomar decisão baseados em métodos qualitativos e quantitativos. Obviamente, os quantitativos são muito mais precisos e são mais independentes. Os qualitativos dependem muito de fatores subjetivos e isso não é bom, porque você justificar decisões baseadas em fatores subjetivos é arriscado e pode até não conseguir justificar as decisões. Já os métodos quantitativos, eles são baseados em dados, em técnicas e ferramentas que já foram desenvolvidas e testadas e são amplamente utilizadas há muito tempo no mundo todo. Então, logicamente, sempre que você puder utilizar métodos quantitativos para apoiar a sua tomada de decisão, melhor. E o bom, a notícia boa, é que as ferramentas, os sistemas, os softwares quantitativos, eles estão cada vez mais disponíveis, em maior quantidade, em melhor qualidade, alguns deles gratuitos e se você tem essa ferramenta, por que evitar usá-la? Então, é só aprender a usar. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje, tentar ensinar para você, espero que você aprenda, mas tem que treinar. Isso é o tipo de coisa que, se a gente não treinar, não executar, não abrir lá o software, você acaba conhecendo a teoria, mas não consegue aplicar na prática. Então, nós vamos falar sobre programação linear, é uma técnica bastante utilizada, principalmente na área de engenharia, na indústria. E o que a gente faz com programação linear? É buscar a distribuição ou o uso mais eficiente de recursos, normalmente limitados, a gente sabe, visando alcançar a maximização de resultados, ou seja, os melhores, os maiores resultados possíveis, usualmente buscar lucro ou o maior atendimento de necessidades, no nosso caso, o serviço público, aumentar o valor público entregue, aumentar a capacidade de atendimento, aumentar o alcance dos serviços ou dos itens que você precisa colocar disponíveis para a sociedade e minimizar o custo. Isso todo mundo busca, independente de ser no setor público ou privado, buscamos sempre minimizar o lucro. Então, a programação linear nos ajuda tanto maximizar como minimizar. Maximizar o que interessa que seja bom, crescente e minimizar aquilo que nos interessa que seja decrescente, ou seja, buscar a solução ótima, a melhor solução possível dentro de várias combinações. Então, tem sido ao longo dos últimos 50 anos, há mais de 50 anos, mas nos últimos 50 anos, uma das mais eficientes ferramentas de planejamento para as organizações, como eu disse, ela vem da engenharia e lida com uma variedade enorme de problemas que você pode aplicar à programação linear. No entanto, existem algumas áreas em que ela se aplica melhor. Dentre essas áreas, nós podemos citar as seguintes, dosagem, que a gente vai ver um exemplo, transporte, produção, localização, nós vamos ver alguns exemplos de aplicação de programação linear nessas áreas. Os problemas de programação linear são compostos de um objetivo, ou seja, você precisa ter uma função, que é aonde você quer chegar, com que resultado você quer encontrar, as perguntas que você quer responder com um problema de programação linear. Então, você deseja maximizar ou minimizar alguma coisa, e isso pode ser expresso por meio de uma equação matemática, que a gente chama de função objetivo. Além disso, a programação linear lida com restrições. Então, o problema precisa também dar das relações de consumo de recursos por cada atividade, expressas por equações e por inequações, que são as equações que, ao invés de você ter um sinal de igual, você tem sinal de maior ou de menor, maior ou igual, menor ou igual, que são denominadas de restrições do modelo. Então, para todo problema que você for aplicar, a programação linear, você tem que definir qual é a sua função objetivo, aonde eu quero chegar, maximizar o quê, minimizar o quê, e quais são as restrições, as condições para que aquele modelo funcione. Então, basicamente, é isso. As áreas de estudo, a gente tem dentro da programação linear, a programação contínua, isso no livro tem uma explicação melhor, mais detalhada, e eu vou passar rapidamente aqui, existe a programação estruturada, a programação inteira e a programação zero e um, e a gente vai ver alguns exemplos, a gente vai entender isso, porque algumas vezes você, por exemplo, vai precisar, programação inteira, por exemplo, todos os valores variáveis admitem somente valores inteiros. Por exemplo, você tem um problema de transporte de itens, vamos dar um exemplo bem simples, litros de leite, que eu vou colocar dentro de uma van para levar de um lugar para outro. Então, a programação, se eu colocar, por exemplo, para otimizar uma quantidade de litros de leite, eu posso ter, por exemplo, que a melhor solução seria você levar 3,7 litros de leite para um lugar e 1,3 litros de leite para outro lugar. Logicamente que a gente, se você trabalha com caixinhas ou saquinhos de leite, você não vai ficar fracionando o litro de leite para levar 300 ml ou 700 ml para um lugar ou para outro. Então, dentro de uma questão de transporte, eu estou falando de leite, mas isso serve para toneladas, sacas de alimentos, qualquer coisa que você queira resultados inteiros, então você vai usar a programação inteira. Já a programação contínua, ela permite que você faça esse tipo de fracionamento dos itens, dependendo do tipo de problema que você tem. Programação 0 e 1 é só 1 para verdadeiro, 0 para falso, ou seja, quando você tem que só ter duas respostas possíveis. Isso aqui vai acontecer ou não vai acontecer? A gente usa a programação inteira. Então a gente tem alguns tipos diferentes de programação linear e a gente pode definir isso dentro do modelo que a gente está criando. Então nós vamos usar, como eu comentei nos módulos anteriores, uma ferramenta que praticamente todo mundo tem, que é o Excel. O Excel é uma ferramenta espetacular. Ele tem coisas que a maioria das pessoas não conhece. E essa é uma das coisas que pouca gente conhece e que é muito poderosa, que é uma ferramenta do Excel chamada Solver. E nós vamos ver o uso do Solver em três exemplos, desculpa, quatro exemplos. Um de dosagem, um de transporte, um de encontrar o menor caminho e o outro de localização. Mas antes então, eu preciso explicar para você o seguinte, porque você deve, se você está aí já pensando, poxa, eu vou fazer isso lá no Solver, e pode ser que você tenha aberto lá o seu Excel e não achou o Solver. E agora? É que o Solver, ele é um suplemento do Excel que ele não vem instalado como padrão. Ele está disponível dentro do pacote do Excel, do pacote Office, mas ele não está instalado. Então ele só vai aparecer se você mandar instalar esse suplemento lá. Então se você entrou no Excel, não achou esse Solver. Eu vou mostrar para vocês agora como é que você vai fazer para instalar. Bom gente, para instalar o Solver, então a gente abre o Excel, vai lá numa planilha e você procura se tem o Solver. Normalmente ele fica aqui do lado direito em cima. Quando você clica em dados, no menu lá em cima, dados, aí você procura aqui do lado direito e olha lá. No meu aqui, eu desinstalei para mostrar para vocês, não aparece o Solver. Ele aparece dentro da caixinha chamada análise, normalmente. Aí você vai lá em arquivo opções. Quando você clicar em arquivo opções, vai aparecer essa janela aqui. Nessa janela você vê em suplementos, aqui do lado esquerdo. E aí tem a opção Solver para você. Agora já está instalado, mas ele estaria aqui na lista de baixo. Clica em ir e aí o Solver vai aparecer, meio que por feitiçaria aqui no seu Excel, naquele canto direito superior do menu. Aqui, como não estava instalado, aí eu fiz a instalação. Estou apenas fazendo essa demonstração para você saber onde achar as opções. E agora ele aparece. Demora um pouquinho, porque o computador está meio carregado. Mas agora você vai ver aqui do lado direito em cima. Olha lá, Solver. A partir de agora ele está instalado. Você pode utilizar então. E aí vamos ver um exemplo agora, né? De como é que a gente faz a utilização do Solver, né? E usando isso através de um exemplo que está lá no livro. Então vamos ver. É uma questão de dosagem. Bom, a prefeitura, a dosagem, né? Aqui no caso de fertilizante. A prefeitura sabe que o Jardim da Praça necessita de uma dose diária de fertilizante de um mínimo de 15 unidades de cloreto de potássio e 20 unidades de ureia para fazer a fertilização. A prefeitura pode comprar fertilizante do fornecedor A ou do B para adubar o Jardim da Praça. Ela sabe que um quilo do fertilizante, do A, contém três unidades de cloreto. Ela precisa de, por dia, precisa de cloreto de potássio, precisa de 15 unidades. E cada quilo tem três desse fornecedor. E dez unidades de ureia. Então ela precisa de 15 unidades de potássio e 20 unidades de ureia. Isso do fornecedor A. E o preço desse fornecedor A é dois reais o quilo. Também sabe que um quilo de fertilizante do fornecedor B contém seis unidades de cloreto de potássio, ou seja, o dobro do outro. Porém, tem cinco unidades de ureia, a metade do outro. Então é uma decisão difícil, até porque os preços são diferentes. Esse aqui custa três reais, custa mais caro. Então a prefeitura deseja... É um problema complexo. A prefeitura deseja saber a quantidade de fertilizante que deve ser comprada de cada fornecedor, de modo que as exigências de fertilizante para o jardim da praça sejam satisfeitas. A quantidade de ureia e a quantidade de cloreto de potássio, ou seja, 15 de cloreto de potássio e 20 de unidades de ureia. Mas tudo isso com o mínimo preço, mínimo custo possível. E aí a gente vai executar isso dentro do Excel. Então eu já trouxe uma planilha já pré-preenchida, que ela está inclusive disponível, o template está disponível no Moodle. E aí nessa planilha a gente vai traduzir isso aqui para algumas tabelas. Uma tabela que tenha lá uma quantidade, vamos ver aqui, o preço do fornecedor A, dois reais, o preço do fornecedor B, três reais. Na parte de baixo, nesse vazio em branco, é onde ficariam as quantidades, que a gente ainda vai calcular. A quantidade de cada um, para atender esses requisitos, as restrições estão aqui embaixo. Tem que ter, quanto que tem de ureia e de potássio dos fornecedores A e B, e qual é o requisito mínimo, que é 15 e 20 lá do lado direito. Então você tem as quantidades fornecidas, as quantidades que são necessárias do lado de cá. E no final a gente vai ter o resultado, que é a multiplicação da quantidade vezes o preço, com as diversas combinações que vão ser feitas aqui. Então a primeira coisa é fazer aqui uma multiplicação. Aí a gente usa uma fórmula do Excel chamada Somar Produto, onde eu vou selecionar essas duas células que estão aqui do lado esquerdo, que é a quantidade que eu tenho de cloreto de potássio multiplicado pelas duas células que seriam as quantidades lá em cima. Então por que? Eu preciso ter a quantidade de cloreto vezes a quantidade de quilos, né? Porque essa quantidade que está embaixo é a quantidade de cada quilo. Depois fazer a mesma coisa para a ureia. Então de novo, somar produto. Somar produto, ou seja, a soma das multiplicações, né? Vou multiplicar a quantidade aqui de 10 e 5 vezes lá em cima a quantidade de quilos, ou seja, porque cada quilo vai ter 10 unidades de cloreto de potássio ou 5 unidades de, desculpa, de ureia ou de ureia. E embaixo eu vou ter também o Somar Produto, porque eu vou colocar aqui nessa resultado final qual vai ser o preço final que eu vou ter quando eu multiplicar o preço dos dois fornecedores vezes as quantidades que ainda vão ser calculadas pelo Solver, pelo Excel. E aí o que acontece agora? Bom, a gente agora pode abrir o Solver. Então a gente vai lá em Dados. Aqui eu vou só trazer uma tela já pronta, né? Do Solver. Quando você clicar lá vai trazer essa telinha para cá. E aí a gente diz lá para o Solver. Primeiro, qual é a minha célula objetivo? Onde eu quero que ele seja encontrado o resultado? É a célula que está lá embaixo, né? A B12. Então está lá em cima. Eu quero o quê? Maximizar, minimizar? Eu quero minimizar. O que eu busco é o menor custo. Tá, jóia? Então está aqui minimizar. Então já tenho lá qual a célula que eu estou buscando o resultado. E ele pergunta, bom, qual é o intervalo que vai variar? Então está aqui, ó. São essas duas células que estão lá em B4 e C4. E essas células que estão aqui também, né? Dentro da nossa telinha do Solver lá. No nosso caso, desculpa, 5, B5 e C5. Quais são as restrições que a gente tem? Bom, aqui estão duas restrições que a gente colocou. Uma delas é que D10 tem que ser maior ou igual a E10. O que é D10 e E10? São aquelas condições aqui sobre a quantidade, o valor, né? Ótimo, tem que ser maior ou igual do que o valor que está, é a restrição que a gente tem aqui. Tem que ter no mínimo 15 itens de cada, de 15 itens de cloro de potássio e 20 itens de ureia. E aí quando eu rodo o Solver, ou seja, eu clico no executar do Solver, ele já me dá a resposta. A resposta porque ele fez todas as combinações, automaticamente, né? O Excel fez todas as combinações possíveis aqui nas quantidades, multiplicada pelos preços, e ele chegou àquele resultado que a gente viu lá que era R$8,00. Ou seja, ele chegou à multiplicação de R$2,00, né? Que era o quilo do fornecedor A, R$3,00 com o quilo do fornecedor B, vezes as quantidades, ele chegou que R$8,00 seria o valor mínimo que eu conseguiria, e a melhor combinação é aquela que apareceu lá pra gente na planilha. Então, vamos ver agora um outro exemplo. É relativamente simples, né? É muito mais, a dificuldade está muito mais na interpretação do problema, de trazer os dados do mundo real pra dentro da planilha, pra criar tabelas, né? Do que, na verdade, a gente executar os cálculos, que o cálculo o Excel faz pra gente através do Solver, né? E a programação linear. Outro problema é o problema de transporte. Pegando aqui um exemplo fictício, lógico, O Governo do Estado do Espírito Santo tem três fábricas de remédios fitoterápicos, uma fica em Vitória, uma fica na cidade de Serra e outra na cidade de Pedro Canário, pra distribuir caixas de remédio para três hospitais estrategicamente instalados por todo o Estado do Espírito Santo. Então, um fica na região sul, outro central e outro no norte. Então, considerando os custos unitários de transporte, né? A capacidade de cada fábrica e a demanda de cada hospital, ou seja, o hospital tem uma demanda, né? A fábrica tem uma quantidade que ela consegue produzir. Você vai determinar quanto deve ser produzido em cada fábrica e entregue em cada hospital. E os hospitais, desse exemplo, são chamados de centro consumidor, no vocabulário que a gente usa em programação linear. Então, vamos ver esse exemplo. Também estão as tabelas lá na apostila, né? Então, se você quiser verificar e conferir, sugiro que faça isso, inclusive, pra gente poder entender isso daqui. As tabelas já estão aqui. Então, lá em cima eu tenho o custo de transportar cada caixa de um das fábricas que fica em Vitória para, por exemplo, a região sul, o custo de Vitória pra região central, de Vitória pra região norte, e assim por diante pra todos os outros. Então, eu coloquei, esse é o custo de transporte unitário de cada caixa de remédio para cada um dos hospitais. Quais são, agora, as quantidades que eu tenho que transportar de um local pra outro? Então, essas são as células variáveis que estão aqui embaixo. De certa forma, uma cópia, uma parte parcial da cópia lá de cima, incluindo aqui as informações do lado direito, da quantidade que cada fábrica consegue produzir, e embaixo, a quantidade demandada por cada região. E aí, bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar algumas fórmulas aqui. Primeiro, somar quantos itens, fazer uma soma desses valores que vão variar. Nesse caso, está dando zero, porque por enquanto não tem item nenhum. Eu só copiei pra baixo a mesma fórmula, então eu cliquei lá no cantinho, arrastei pra baixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui do lado de baixo, onde eu vou fazer a soma das três células superiores, que é a quantidade demandada, e vou copiar essa mesma fórmula para as outras colunas. Clico ali embaixo, arrasto, então está feita essa cópia. Bom, isso aí é bastante simples, e o que eu quero no final das contas? Eu quero que essa célula tenha o menor valor possível. E o que vai ser essa célula? Vai ser o resultado do produto da soma, então eu vou somar do mesmo jeito, eu vou lá somar produtos, e eu vou, qual vai ser o produto? Eu vou multiplicar a matriz de cima pela matriz de baixo. Essa matriz de cima, que é composta aí dos hospitais, dos preços, vezes as quantidades que são demandadas, então eu fiz essa multiplicação. Então é essa célula aí onde eu quero o resultado final. Tem aí uma história do hospital virtual, mas isso eu quero que você dá uma olhada lá na pocheira pra você entender. Por que que tem um hospital virtual? Porque na verdade é porque a gente tem mais produção do que demanda. E aí eu cliquei no Solver, e o Solver me pede o primeiro lugar. Qual é a célula destino? Aquela onde eu vou querer, nesse caso também, minimizar. Então eu digo pra ele, é lá embaixo, na célula B17. Tá bom, B17, eu quero minimizar. E quais são as células que vão variar? Bom, as que vão variar são as quantidades que estão aqui. Acabei de selecionar ali embaixo. São essas células que vão ser variáveis. E existem algumas restrições. Então, por exemplo, algumas restrições é que... Lembra que eu falei que a gente tem que trabalhar com números inteiros? Algumas situações você não pode trabalhar com fração. Nesse caso eu não vou transportar meia caixa, um quarto de caixa. Então todas as caixas de remédio têm que ser números inteiros. Também eu tenho que atender toda a demanda. Então, ou seja, essa linha de baixo tem que ser igual à quantidade demandada por cada região. E também a quantidade... Por isso que tem um hospital virtual lá, né? E também a quantidade produzida tem que ser igual... Como diz, a quantidade que vai ser fabricada é a quantidade da capacidade de produção das fábricas. Por isso foi colocado lá uma situação. Nesse caso, eu usei aqui embaixo uma opção que é o algoritmo simplex. Não dá tempo da gente explicar o que é o algoritmo simplex nessa aula. Não é objetivo da aula também. Mas aí o que eu tenho aqui agora no final, quando eu clicar lá em resolver, ele vai fazer a variação, né? E aqui tudo isso ele está fazendo. Eu estou ainda selecionando lá as restrições aqui. Para dizer que a quantidade demandada tem que ser igual à soma das quantidades que estão aqui embaixo. A quantidade produzida tem que ser igual à soma das quantidades fabricadas pelas fábricas. Então são 6.500 caixas que são fabricadas e 6.500 itens caixas que são demandadas. E aí embaixo eu tenho lá 110 mil reais. Essa é a melhor combinação possível, levando, por exemplo, aí mostrando as quantidades, né? Olha lá. Eu, da cidade de Vitória, vou levar uma quantidade para a região central, da cidade de... E assim por diante, né? De serra. Então ele fez a melhor combinação possível para fazer essa fabricação, considerando os custos de produção e de transporte desses itens. Então como eu disse, o mais complicado normalmente não é você executar o solver, mas você chegar a esses valores. É um trabalho de pesquisa, de levantamento, de custos, de números, para você criar essas tabelas. Depois disso você implanta, coloca isso de forma organizada, tanto lá em cima a função objetivo como as suas restrições. E aí no final você tem, quando roda o solver, você tem o melhor, nesse caso, o menor valor possível com todas as combinações. Então o Excel teve um trabalho danado, testou todas as combinações com todas as quantidades, vezes o preço, o custo de transporte, e ele chegou a esse melhor resultado. Outro exemplo é encontrar o menor caminho. Esse é um exemplo bastante comum de programação linear também. Então vamos lá. Devido às fortes chuvas, houve um grande deslizamento de terra, deixando diversas famílias de uma determinada comunidade desabrigadas. A defesa civil do Estado tem que ir até essa comunidade, a fim de levar socorro médico, alimentos, tendas e tudo mais que seja necessário para prestar socorro a essa comunidade atingida. Então tem um mapa que vai aparecer no próximo slide, ele mostra como é que se faz, qual o caminho para chegar nessa comunidade a partir da sede da defesa civil. Então elas estão representadas as cidades pelas quais os veículos da defesa civil podem passar e as distâncias entre cada uma dessas cidades. E a defesa civil deseja saber qual é o menor caminho, provavelmente vai ser o mais rápido ou o mais econômico, em quilômetros, que se deve seguir para chegar a uma comunidade atingida. Veja que esse problema pode ser adaptado também, em vez de calcular quilômetros, poderia colocar por tempo, se você calcula o tempo de viagem de cada um desses municípios, ou até do custo, do gasto de combustível para chegar de um local até outro. Então você pode fazer adaptações nisso. Essa aqui é o que a gente chamaria de rede. Essa rede, ela mostra, por exemplo, que da sede você tem que... Duas opções de saída, eu posso sair para a cidade A ou para a cidade B. Eu não posso ir para nenhuma outra cidade direto da sede. Se eu vier para a cidade A, eu tenho uma opção, que é ir para a cidade D. Se eu vier para a cidade B, que é a outra opção para a sede da defesa civil, eu tenho duas opções. Eu posso ir para a cidade C ou para a cidade E. Então, qual é a melhor combinação para que eu chegue ao menor caminho, ou seja, percorrer a menor quilometragem, considerando todas essas possibilidades que eu tenho aqui dentro desse mapa. Então vamos ver isso também lá no Excel. O que eu fiz aqui foi exatamente traduzir aquele mapa para cá, onde eu tenho uma tabela que coloca lá cada cidade. Coloca lá a cidade 1 para a cidade 2 tem tantos quilômetros. Da cidade 1 para a cidade 3 tem tantos quilômetros. E aqui o código da cidade está nessa tabelinha do lado direito, que dá um índice lá e coloca a sede, é a número 1. E aí você tem as outras cidades para onde você pode ir. e essas combinações lá. Mais embaixo você tem uma outra tabela, onde foi colocado o seguinte, na vertical aqui as cidades e na horizontal lá em cima também. E aí você faz. Bom, como é que eu faço para sair da sede? Quais são as opções? De acordo com aquele mapa lá, você olha, olha, eu consigo ir da cidade, da sede para a cidade A. Ok, então eu coloco 0 lá na cidade. Foi uma convenção para a gente chegar a essa conclusão. 0, então tudo onde tem 0 e está em cinza são as cidades, os caminhos possíveis. O resto onde está X são caminhos que são impossíveis. Do lado direito aqui eu vou fazer uma soma dos números que estão ali. Então eu vou somar tudo que está aqui nessa linha para colocar lá do lado direito. Aliás, na verdade, bom, tudo bem, na verdade eu não vou incluir a coluna B, porque a coluna B é a sede para a sede. Então, espera aí, vamos refazer essa fórmula. Vamos colocar aqui só da coluna C para frente. Então eu mudo lá da C até a coluna H. Ok, copio para baixo de novo. Então eu faço essa soma porque eu quero calcular ali, verificar. E é ali que eu vou ter a variável. Embaixo também eu vou fazer a soma, a soma de cada uma desses uns ou zeros, ou no caso aqui só o que interessa são os zeros. E agora eu vou colocar lá embaixo, porque eu tenho uma fórmula lá na C24. Eu vou colocar uma fórmula porque eu já deixei ela pronta, porque ela é muito demorada para escrever. Mas é uma fórmula que faz uma multiplicação. Por exemplo, dali, naquele zero que está lá entre a sede e a cidade A, eu vou multiplicar a quantidade de quilômetros, que está ali em cima, 40, ou por zero ou por um. Porque esse zero, na verdade, é porque eu estou no começo, então tudo é zero. Mas o que eu vou fazer é o meu Excel variar entre zero e um. Então um, ou seja, vai usar aquele caminho, zero não vai usar aquele caminho, não vai fazer aquele trajeto. E embaixo o que eu busco é o menor valor possível, que vai ser a menor distância. E aí eu entro no solver, ele vai me trazer aqui também de novo. O que eu quero fazer aqui? Bom, eu quero que aquela última célula que está ali embaixo, que é a célula C24, eu quero minimizar. Então eu clico aqui no botão minimizar. Quais são, onde é que vai variar? Quais são os itens que vão variar? Então veja bem, é só selecionar, eu clico, porque são só os que têm zero, que é onde vai poder variar entre zero e um. Zero não vou passar por ali, um não vou passar. E é só apertar o Ctrl, enquanto você vai clicando ali, ele selecionou todas essas células que vão variar entre zero e um. E como é que eu vou depois fazer isso? Agora está pronto aqui o meu objetivo, eu vou colocar as restrições. Então as restrições que eu tenho aqui, elas vão ser, são muitas, mas são simples, né? Ou seja, todas as células que variam, né? Da C16 até lá embaixo, elas têm que ser menor ou igual a um. Então eu coloquei isso para cada um deles aqui, né? Fui selecionando um por um para colocar que eles têm que ser menor ou igual a um, que na verdade é só zero e um. E uma outra restrição é de que a linha de baixo, ela vai ter que ser igual a coluna da direita, né? Porque no final das contas eu vou ter, para cada uma delas, né? Eu vou ter aqui nesse encontro da cidade um para um, é um para um, né? Porque é uma matriz, onde tiver um vale para tanto para a direita quanto para embaixo, né? Para a horizontal quanto para a vertical. E aí eu clico no resolver lá do solver, ele vai rodar, né? Executar esse modelo para mim e vai me dar o resultado que nesse caso vai ser, vamos lá... Ele vai fazer agora a mágica, vai testar todas as possibilidades, né? Multiplicando zeros e uns pela... É, agora estou fazendo lá essa última restrição. Zeros e uns pelos quilômetros, né? De cada um daqueles trajetos que está lá na nossa tabela. Então clicou em resolver, pronto. Ele vai me dar lá o resultado final, que é a melhor combinação para chegar da sede até a comunidade atingida. 57 quilômetros. Por quê? Estão vendo que ele colocou um na sede para a cidade A, colocou um na cidade B para a cidade C. Desculpa, a cidade B, né? No primeiro. Depois, lá no final da cidade D e assim por diante. E aí é só você conferir quantos quilômetros tem lá. Tem 40 quilômetros da sede para a cidade B. Depois tem 20... 40, não, desculpa. 25 quilômetros, né? Depois tem 22 quilômetros, então dá 47. 22 quilômetros da cidade B para a cidade C. E por último, da cidade C para a cidade... para a comunidade, que já é direto, né? São 10 quilômetros. Então, a soma de 25, 22 e 10 quilômetros dá 57 quilômetros. E quem achou isso foi o Excel testando todas as possibilidades. Ele chegou a esse valor, que é o menor valor possível, a menor quilometragem possível para chegar naquele destino. Então, está aí um exemplo, né? Utilizando zeros e uns. Lembra que a gente viu que um dos tipos que a gente pode fazer de programação lineária é usando zeros e uns, usando inteiros, usando contínua mesmo. E por último, um último exemplo, um prefeito solicitou... Esse é para a localização de uma escola que atenda a várias comunidades. Ou seja, eu tenho que atender a todas as comunidades, mas eu tenho que construir o número mínimo de escolas para poder ser, né? Como diz, ser econômico, né? Vamos... os recursos são escassos, né? Então, o prefeito solicitou ao seu secretário de Educação que fossem construídas escolas suficientes para que as comunidades da região, sem escola, pudessem ser atendidas. Para tanto, ele entregou ao secretário sete terrenos baldios da prefeitura. Bom, depois de diversas pesquisas, a equipe do secretário definiu para cada terreno quais são as comunidades que poderiam ser atendidas se a escola fosse ali construída. Então, na pesquisa, foi considerado que todas as comunidades estavam contempladas, né? Elas têm que estar contempladas e atendidas pelos sete terrenos conforme a tabela que a gente vai ver no Excel aqui agora. Então, bom, vamos lá... Vamos voltar aqui a essa tabela que nos mostra... Olha... Mostra em zeros e uns. Ou seja, nós temos aqui que o terreno 1 atende a comunidade A, o terreno 1 também atende a comunidade E, e ele também atende a comunidade G. Então, o 1 significa que um terreno atende aquela comunidade, que vem de uma tabela que está lá na apostila, né? Você pode olhar lá, a tabela está pronta. Como eu disse, a maior dificuldade é chegar a essas tabelas, né? Fazer essas análises. Depois o terreno 2 atende a comunidade A, B e assim por diante. Agora, bom, não dá para construir um terreno em cada um desses sete, né? Qual seria a melhor combinação para eu conseguir construir em menos escolas e assim mesmo atender a todas as comunidades, sendo que alguns terrenos atendem até quatro comunidades ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer aqui também uma fórmula, né? Que eu deixei já pronta, porque é bastante demorado para escrever, mas eu pego lá o B4 vezes I4. O I4, a coluna I, é onde está o resultado onde eu quero sim ou não. Ou seja, 0 para não, 1 para sim. Que é o resultado final que eu vou buscar aqui. No final vai estar aqui. Quais são os terrenos que vão ser utilizados. E na parte de baixo eu faço essa multiplicação, né? Para cada uma das comunidades, eu multiplico aqui pelo lado, lá do lado direito, que é aquela coluna que eu quero chegar ao resultado. E o que eu quero? Eu quero minimizar. Então, eu pego aqui embaixo, né? A soma dessa coluna I, ou seja, eu quero minimizar a quantidade de terrenos para poder, assim mesmo, atender a todas as comunidades. Então, coloquei lá uma fórmula. Tinha dado errado, agora vou fazer de novo. Vai dar certo. Somando todos os itens que eu quero variar para chegar ao melhor resultado. E aí, vamos lá no solver. Vamos trazer aqui nossa planilha de novo, né? Nossa janelinha. Tá lá o solver. Qual é a célula que eu quero trabalhar, que eu quero minimizar? É aquela lá de baixo. Então, é a C12. Eu coloquei a C12. O que eu quero? Eu quero minimizar, achar o menor resultado possível. Quais são as células que vão variar para eu chegar nisso? São essas aqui, da coluna I, né? E quais são as restrições que eu tenho para isso daqui? Bom, vamos lá aumentar o tamanho para vocês enxergarem as restrições. Então, primeiro que lá na coluna, em B10 até H10, ou seja, lá embaixo, na linha 10, tudo tem que ser maior ou igual a 1, porque todas as comunidades têm que ser atendidas. Então, toda essa faixa tem que ser maior ou igual a 1. Depois, a outra restrição é que de I3 a I9, ou seja, na coluna I, tudo tem que ser menor ou igual a 1. Ou seja, ou 0 ou 1, né? E também que na coluna I3 a I9 tem que ser números inteiros. Até por isso, porque eu quero só 0 e 1, eu não quero que dê 0,5, porque eu não quero usar meio terreno, um terço de um terreno, né? Então, já fiz essas restrições aqui. E aí agora eu vou clicar lá em resolver no solver e ele vai trazer o melhor resultado possível, né? Para mim, usando essa função e essas restrições. Ok? E aí, qual vai ser o resultado? Vamos lá. Ah, é porque eu ainda estou fazendo aqui, na verdade eu estou tudo pronto, mas lá eu ainda estou fazendo, criando as restrições. Agora que as restrições já estão criadas, né? Coloquei aqui que tem que ser inteiro, que tem que ser menor ou igual a 1. Lá embaixo tem que ser maior. E na linha 10 tem que ser maior ou igual a 1. Ok, quando eu rodo o modelo, ele achou os seguintes resultados. Do lado direito aqui, ele achou lá o terreno 2, o terreno 3 e o terreno 5. Atendem a todas as comunidades, né? Então, aqui embaixo, todas as comunidades foram contempladas, né? Algumas mais de uma vez, porque elas podem escolher se ela quer estudar na escola, né? Num lugar ou no outro. E do lado direito, a gente tem lá o terreno 1, terreno 2, o 3 e o 5. E embaixo, lá no final, ou seja, eu cheguei a 3. Então, com 3 construções de escolas, nesses 7 terrenos disponíveis, eu consigo atender as 7 comunidades que eu queria ou quero atender dentro do meu planejamento. Então, isso é o solver. Eu estou mostrando esse exemplo, né? Para vocês verem que, como eu falei antes, não é um bicho de sete cabeças, né? É uma ferramenta bastante simples, desde que você faça... O trabalho difícil não está em usar o solver. O trabalho difícil está em um trabalho de análise da realidade para transformar isso em números. Por quê? Esse é um método quantitativo. E muitas vezes é difícil, né? Mas você trabalhar assim... Ah, em que lugar a gente vai construir? Nós temos dinheiro para construir três escolas. Em que lugar nós vamos construir? Você deixar pelo fator subjetivo... Lógico, vão ter várias preferências diferentes. Uma pessoa pensa... Ah, eu gosto mais de tal lugar. Que lugar é mais perto da minha casa? Que lugar é mais legal? Que lugar é mais amplo? É mais bonito? É mais não sei o quê? Mas são tudo fatores subjetivos, né? Quando você chega a números, e isso é o mais difícil, você consegue realmente comprovar ou apresentar justificativas muito mais fortes para as suas decisões. E é por isso que a gente usa. Então a gente usa os métodos quantitativos como programação linear. Também uma área chamada de pesquisa operacional, que utiliza esses mesmos recursos. Mas todos eles são sistemas de apoio à decisão. Eles não vão tomar a decisão por você. Eles vão mostrar quais são as melhores opções. E aí, lógico, no final das contas, quem toma a decisão é o decisor. São as pessoas que estão nos cargos de decisão, de gestão. Mas essas pessoas podem se basear nesses dados quantitativos para poder ter uma justificativa mais balizada, mais baseada em fatos, em dados, em números, para poder justificar. E muitas vezes isso vai ser bastante necessário. Então, logística é composta de todas essas decisões sobre transporte, sobre armazenagem, sobre localização, principalmente. E esses métodos apresentados nessa última aula, eles servem para todas essas situações. Como eu disse, seria impossível a gente tratar de todos os exemplos, todas as possibilidades, todas as ferramentas. E como eu disse anteriormente, já existe hoje até uma proposta da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, a Sobrapo, para criar um bacharelado em pesquisa operacional que envolveria todas essas ferramentas. Durante quatro anos você estudaria para chegar a entender e aprender a usar todas essas ferramentas de otimização, maximização, minimização. Como eu disse, o algoritmo Simplex é uma ferramenta poderosíssima, que a gente usa já há muitas décadas e que está aqui disponível no Excel. Antes você precisava criar softwares complicadíssimos. O Excel oferece esse recurso bastante simples. Como eu disse também, o objetivo não é ensinar esses métodos dentro da disciplina, mas é falar sobre logística em geral. Eu apenas apresentei esses exemplos. Por quê? Bom, porque agora está na hora da última semana você escolher um problema dentro, um problema dentro daquele caso que você escolheu, e aplicar algum método quantitativo que não precisa ser nenhum desses quatro. Na apostila tem outros exemplos, tem alguns até mais simples, tem outros mais complexos, mas que você pode procurar aplicar algum método quantitativo para justificar alguma tomada de decisão sobre transporte, sobre localização, sobre custo de armazenagem, sobre espaço, qualquer coisa que você queira otimizar. melhorar o resultado daquilo a partir de um método ou de uma técnica quantitativa. Então essa é a proposta para a nossa última semana, e é o trabalho final também, você fechar, fazer um wrap-up agora, juntar tudo que você fez na primeira, segunda, terceira semana, com mais essa atividade da quarta semana, fazer uma conclusão, e é isso que eu quero que vocês tenham sucesso na realização e que vocês encontrem aí fórmulas e formas, espaços para aplicar esse conhecimento de logística dentro da sua atividade na administração e que isso serva de ferramenta de apoio às suas decisões, que facilite você justificar suas decisões, que você encontre soluções melhores que tragam sempre maior valor público para a sociedade em cima de dados e não de palpites ou de opiniões. E é isso, muito obrigado pela atenção e espero que você tenha aprendido e gostado desse período em que a gente passou nessa disciplina. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.